E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de voltas rápidas no Forza Motorsport 7. Como sempre, o nosso objetivo é tentar ficar entre os top 10 do mundo. Hoje a gente vai correr de Lamborghini em sexto elemento no circuito de Asmarina. Não se esqueça, se você está curtindo essa série de voltas rápidas, deixa um like aí e manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. Enquanto a gente vai trocando uma ideia, você pode fazer uma análise da minha volta, observando as escalas de marcha que eu estou usando em cada curva, a questão do freio acelerador também. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, me peça aí nos comentários, que lá eu te mostro como você faz uma análise do freio acelerador, olhando o clipe da minha volta. Será que você não está fechando as curvas cedo demais? Este é um erro mais comum com pilotos menos experientes, mas também é comum com pilotos experientes também, principalmente aqueles que já tem uma experiência no jogo, mas só que não treina. Mas com pilotos experientes, o erro é mais sutil, porque a pessoa já tem uma certa experiência e consegue retardar um pouco esse erro. A justificativa mais comum é o receio da velocidade de aproximação, combinado com aquela ansiedade de entrar logo na curva, então você já acaba adiantando tudo e acaba perdendo velocidade, aí você tem que acelerar de novo o carro pra ele pegar a tangência, e isso tudo já ferrou a curva inteira. É por isso que muitas vezes jogadores novatos ficam surpresos com o tempo de volta de alguns jogadores. Quando você vê uma diferença muito grande de tempo, com certeza você tem que levar em consideração que aquela pessoa treinou muito mais do que você, ela conhece tanto o carro quanto os limites da pista também, que isso é essencial pra você entrar com mais segurança na tangência. Caso você não tenha muita experiência com curvas, tangência, deixa aí nos comentários que eu te mando o link de dois vídeos te explicando como fazer a curva da maneira correta. Eu vejo muitas vezes o pessoal reclamando da configuração de tunagem, a galera que quer um controle elite, mas a pessoa geralmente não quer tomar aquela responsabilidade de treinar, de saber pelo menos as regras do jogo, pra aproveitar melhor o desempenho do carro e até ganhar umas corridas. Se não fosse o meu canal com as dicas de baixar as melhores configurações de tunagem, tinha gente até hoje jogando, tem pessoas até hoje jogando no multijogador sem configuração de tunagem. Eu até estava pensando, o Fórmula 1 é um jogo top, tem um gráfico legal, só que ele não é popular, a física dele é boa e eu consigo me divertir jogando de controle, mas só que se você observar, não tem criadores de conteúdo pra ajudar o pessoal a ganhar corridas, fazer bons tempos, jogar no controle, então o jogo acaba não sendo popular, porque não tem suporte da galera. Então o objetivo nosso aqui é conscientizar a galera, pra tentar popularizar mais o jogo, trocando as nossas experiências, beleza? Vamos lá ver meu tempo. Pra quem quiser bater meu tempo, eu estou no modo jogo livre, homologado pro carro dessa classe, no circuito de Yas Marina, Lamborghini Sexto Elemento, classe R900, apertando o botão Y, a gente vê o placar de líderes, top 1 das Américas, mas o nosso objetivo é ficar na primeira página do mundo, e dessa vez eu consegui um top 2 do mundo, tá ótimo pra mim. Valeu e até o próximo vídeo.